Estamos juntos galera, canal clandestino channel, diretamente da terra da rainha, nós em diesel nas veias, como prometido, como comprometido e como comprometido, vamos fazer aqui a saída nossa aqui da chacrinha, deixa eu já colocar aqui o endereço para onde nós iremos, Manchester, 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 vamos ver quantos quilômetros vai dar, 168 milhas, vamos chegar lá às 7 horas da noite, dependendo do trânsito, vamos fazer uma manobrinha aqui, filmar com a câmera aí no Parabresa, no modo que dá para vocês aí curtir as paisagens também, Carol ofereceu um café, me deu até os parabéns lá, essas máquinas aqui, elas vêm montadas aí dentro, 3 horas, quase 4 horas daqui até lá, as vaquinhas lá na frente lá, Tipo o cara ofereceu café, a gente boa pra caramba né, fez lá o que a gente pediu né, aí ele me deu até, até fez uns cumprimentos lá, falou cara, parabéns, você é bem cuidadoso com a carga hein, e uai cara, tem que ser né, porque se der algum B.O. de quem que é a culpa? Do motora, ele não, não, mas geralmente a gente carrega bastante caminhão aqui, os caras não tem esse cuidado todo que você tem não, eu vi que você tá filmando, você tá né, organizando, tudo certinho, foi assim, lógico, lógico, ó o buraquinho que eu escorreguei, ainda bem que foi pro lado de cá, se fosse pro lado de lá, aí era foda viu, o buraco da direita ele é mais fundo, agora vamos devagarzinho aí, sem fúria né, onde de boa, na maciota, sem correria, mesmo que, tá tudo amarrado certinho né, tá tudo nos conformes, mas, como eu falei, é bom sempre, tomar cuidado né, então, responsabilidade da carga, obviamente é 100% do motorista né, uma vez que tá em cima do caminhão, é, a responsabilidade é nossa, então, a gente cuida como se fosse da gente né, obviamente, quem é bom profissional, quem não é, tá pouco se fudendo né, já, varnatória mesmo, e já deu né, então, eu não sou assim, prefiro manter o nome de bom profissional do que Zé Buceta né, que tem cara que é Zé Buceta, e como eu falei aí, no vídeo de ontem, isso aqui é a primeira vez que eu pego, na minha experiência toda de caminhão né, é a primeira vez que eu pego uma estradinha de chão dessa aí ó, Fiquei até emocionado, que nunca tinha acontecido, tá vendo um carro lá, Cadê o sinal já, pra ele vir aqui, que aqui dá pra gente, Fazer o troca, ó, Agradeceu, Bora! O tio tava arrancando esses troncos de árvore aí, da roça dele aí ó, com o tratorzinho, aquela hora, na hora que eu vim né, Essa terra preta aí, Geralmente terra preta assim, é terra vulcânica né, com certeza não é daqui, E terra vulcânica, é sempre boa pra cultivação né, Não entendo muito de roça não, Mas essa parte aí eu já ouvi, Eu já ouvi bastante né, Que a terra, essa terra preta assim, Ela é boa pra cultivação né, E aquela nossa né, Aquela vermelhona, sangue mesmo né, Os trator véi aí abandonada, Junto com os tratorzão novos, Geralmente nessas fazendas assim, Nesses lugares abandonados, Vocês acham muita relíquia, Pô, pra comprar né, Pra revender né, Devagarzinho aí, Pra não chacoalhar a carga, Pra não chacoalhar a carga, Bom, o que tá fazendo é chegar lá pra 7, 7 alguma coisa, Então eu já comecei a 6 e meia, A gente podia andar até as 9 e meia né, Então mesmo chegando um pouquinho, Mais tarde das 7, Dá pra mim chegar até lá, E chegar lá, A gente faz uma pausa lá na porta né, É o Mitsubishi, Acho que é o Mitsubishi, Esse daí da frente ó, A setinha tá queimada, Que Mitsubishi, Mitsubishi por reunião, Massey Ferguson, Mitsubishi, Traturando o cara, É o Massey, Essa parte que a gente veio filmando, Com a câmera na cabeça né, Vão voltar aí filmando, Pra vocês terem a ideia do panorama, Chapadão não tem nada aí né, Só, Tudo plano né, Galinha é porra louca, Que é porque quer ultrapassar né, Vem embora né, Carga ficou tão bem amarrada, Que ela nem pisca, Tinha lugar lá que não precisava daquele tanto de cinta né, Eu coloquei só por, Por segurança mesmo, Segurança não quer demais né, Mas tá tão apertada, Que não tá nem piscando, E eu acho que essa terra preta é daqui mesmo hein, Que legal ó, Geralmente a terra desse aqui é amarelada né, Aquela cor meia clara né, E vai ser daqui mesmo, E vai ser daqui mesmo, Fechou aí a passagem do trem, Corralzinho aberto, Vambora, Passou a maria fumaça né, E vai ser daqui mesmo, Vitebra, Vitebra Business, Acho que tem um aeroporto bem pequenininho aqui do lado, Que dava dando pra ver uns aviãozinhos ali né, Aero Club, Geralmente nesses Aero Club assim, Onde o pessoal faz os cursos de paraquedismo né, Aero Club, Aero Club, Aero Club, Eu espero que a gente não pegue muita chuva Até mesmo pra evitar Lavar as máquinas do cara lá atrás Mas pelo Pelo nuviadamente aí em cima Tá meio difícil Vamos ver Tá bem nuviado Mas dizendo ele lá Que essas máquinas ficam do lado de fora Dizendo o rapaz que carregou lá Dizendo o rapaz que carregou lá atrás O interiorzinha é bom demais, né gente? Pensa num troço bom Pensa num trem bom, menino Bão demais, só Pensa num negócio bom Absurdo Eu acabei de falar, né? Vamos ver se não vai chover, né? Aí Ainda bem que eu falei, né? Vamos virar aqui Vamos virar A1 Norte Vai lá A1 N1 Norte Aqui já saímos ali da Da M1 A1, né? A1 N1 Agora vamos cortar por dentro aqui Porque lá em cima tá parado, né? Lá na 62 lá em cima Aqui no finalzinho da A1 aqui também tá parado Então nesse caso aí a gente faz Vai por dentro Cortando por dentro aí, ó Cidade de Nottingham Granton Não, Granton ficou pra trás aqui Stokeham Trent E já deu A gente pega a M6 lá na boca da cachopa Por aí é top também, ó É, agora já é 6h20 da manhã, né? Olha aí o buraquinho que a gente dormiu aí Vamos continuar a viagem? A gente saiu lá do carregamento, né? Dirigiu aí umas cento e tantas milhas Agora vamos continuar aí até chegar lá Mas dá pra chegar lá mais ou menos lá Pra ir em torno das 7h40, 8h, né? Dependendo do trânsito estiver Além das proximidades Mijo de ego feito Cara lavada Deu pra dormir bem Agora é só pedalar A gente tinha passado a cidade de Nottingham Derby Agora tá perto de Stoke, né? Stokeham Trent Essa aqui é a A50 A Stoke 18 milhas Rotatóriazinha As últimas aqui antes da Da rodovia, né? Northwest Manchester É, já tá bem busy lá embaixo, hein? Jogarzinho pra não jogar as máquinas no chão Dá uma limpada no parabéns aí Pra melhorar a imagem pra galera Tá busy nada? Achei que tava congestionado Tá de bobs aí, ó Livrinha Daqui a pouquinho a gente entra nas obras ali Tem um pedação com obra, né? Manchester 43 43 E Liverpool 55 Bora que bora Esse pedacinho aqui é um pedacinho bravo aí da Das obras, né? Ele é bem Comprido Aí aqui a velocidade é reduzida As faixas é mais estreitas, né? Não tem acostamento, não tem nada Então aqui, qualquer coisinha que aconteça aqui trava tudo Onde que vem É? Quem é que recebe minha cará e Hospital Onde tem 30 Em? Em? Ahahah vak Não sei se são 20 milhas parece 20 ou 26 milhas Esse aqui é um bom pedaço A trivelona aí A trivelona aí A trivelona é um bom pedaço 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 E tudo mais Em duas instâncias E não Ele não está preso ainda O cara estava falando no rádio aqui Falou assim que não consegue entender isso aí Porque como é que é possível A pessoa Sair do tribunal Depois de ser julgado e condenado Mesmo que ele falando aqui Mesmo que tivesse o Arbeas corpus Mesmo que tivesse isso Mesmo que tivesse aquilo A pessoa vai tentar provar a inocência dela Depois do julgamento na cadeia Não sai mais Então tipo assim Se você quiser arbeas corpus Isso aqui, aquilo ali Você pode tentar recorrer Mas preso Não solto Aí o cara pegou E ele estava falando Ele falou assim O cara ainda está fazendo comício ainda É bravo, viu? Foda Não precisa nem sair daqui não Ficar quieto aqui mesmo O negócio é bem tenso Nessa política aí Vergonhosa, né? Pra não falar Warrington Newton A direita aí Vai pra Liverpool Chegando já Dirigir mais uma hora e doze Uma hora e doze minutos Vamos ver se vai rolar uma carga Nesses portos aqui Ou de Liverpool Ou aquele outro lá, né? Com certeza deve ter alguma coisinha Pra pegar aqui Pra descer ali pra Pra Peterborough Ou Coventry Coventry Ou essas partes Tem Um... Vamos lá. Viagem até boa, tranquila, sem grandes problemas, né? Olha a questão de trânsito. Um pouco de fila ontem ali, mas mais era por causa do horário, né? Ali perto de Nottingham. O que eu passei ali era assim que alguma coisa, né? Então o pessoal obviamente tá saindo do trabalho. Mas no mais, foi 100% tranquilo, né? E tem dia que a gente começa aí, tem dia que parece que tá tudo cagado, né? É uma atrás da outra. E tem dia que é sempre de boa, né? Parece que o dia começa bem e acaba bem. Vamos lá, faixa pra lá já. Aqui vocês já conhecem bem, né? Vamos ver o que vai rolar depois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Só que ficou amarelo, vamos passar rapidão Aí E aí Aproveitar também que eu vou parar agora aqui. Dá uma olhada nessa lápada lá atrás lá, pra ver se eu troco ela E aí Aqui me enche o saco, né? Além de não funcionar lá atrás, né? Pátio da Royal E o próximo é o nosso. Curtiu, já sabe, né? Aquele like pra fortalecer a amizade Tamanho rumo a 100 mil Espero que vocês tenham gostado aí da viagem Já tem um parado ali, já tem outro parado lá Não sei se vai caber a gente aqui Vamos tentar aqui, né? Socar ela aqui, ó Essa carreira que ela é mais curta Então deve caber, né? Vai ficar um pedacinho pra fora ali na rua, mas Da outra não Beijo na bunda, galera Até a próxima aí Vamo! 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 Obrigado.